Fala galera, com o Pequeno Mascado do BR estamos aqui com o Lens Island Quero agradecer aqui a Tainara pelo jogo, né? Muito obrigado, vamos ver como que é do jogo aí Ele não tem em português ainda, não sei se terá no futuro Mas vamos tentar levar aqui, né? Vamos dar um play e agradecer aos nossos outros membros do canal que ajudam a gente, né? Wonder Cole e Andrea Odilan Se você for deixar o like pra ajudar a gente, eu agradeço demais Assim a gente dá engajamento e traz mais pessoas para o canal, beleza? Aqui é pra criar um novo, né? Um novo mundo Vou colocar aqui Masklandia Standard, Creative ou Hardcore? Standard Vambora Aí tá o boneco Você pode controlar com W Tá, você quer uma dica? Como é que é isso aqui? Next Esse aqui eu acho que é nome de cidades, não? Nomes de lugares, né? Que a gente pode iniciar, acredito eu Vou colocar no primeiro, eu não conheço nenhum dos quatro Masculino Não sei traduzir isso aqui Shows é sapato, será? Sei lá, mano Vamos lá Cor Assim, ó Camisa É, vai isso aqui, ó Ah, tem a cor aqui da camisa, né? Não sei que isso aqui ia mudar o short, né? Tá apontado no short ali É aqui, ó Colocar uma calça Por que ele tá descalço, né, mano? Queria mudar a cor dessa calça Mas só tem três cores, pelo que eu tô vendo É Então vai isso aqui, né? Vou começar e vamos ver Vou pegar minha água aqui rapidão Peraí Enquanto vai carregando, a gente vai pegando a água Assim, a água não dá, né, mano? Não vou conseguir traduzir nada disso Melhor nem tentar Os mistérios das trevas Darkness das trevas, né? Os mistérios das trevas O poder, não sei do que É por aí Deve ser alguma coisa sobrenatural, não? Vai, como é que joga? Ah, esse aqui é igual àquele joguinho Como que é o nome? Ah, esqueci o nome do joguinho Que tinha um joguinho que era Nesse estilo, mano Mas eu esqueci agora O nome dele Deixa nos comentários aí Quem lembra, né? Joguinho antigo Teve até o 2 Mas eu não me recordo de jeito nenhum O nome do jogo E aquele jogo era Meio complicado Mas Vamos ver Aqui pra gente manejar Nossa mochila Aqui tem uma espada Fecha Fecha Já tô com a espada na mão, né? Já Vamos ver Eu vou pegar o matinho Ah, tá A gente precisa de um outro tipo É isso Machado, né? É, mas eu não tenho machado, né? Aí, ó Peguei o negócio Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Olha lá Tô pegando coisa, mano Não, tá dando zero ali Eu tenho que juntar o máximo de coisa possível Pra poder fabricar Mais ferramentas, né? O gráfico tá bem melhor Do que aqueles outros jogos Que eu não lembro o nome Tá muito melhor Mas eu tô sentindo Deixa eu ver aqui o FPS Como é que tá 69 Eu senti um dropzinho Estranho Ó, peguei Acho que foi Umas frutinhas Deixa eu vir aqui Pra pegar As fibras Vamos ver tudo que a gente consegue Pegar com essa espada, né? Deixa eu ver se ele tem Algum inventário aqui Alguma coisa Tem um inventário Tem uns recursos Que a gente tem Né? Aqui é um mapa Interessante Tem uma caverna Aqui a gente tem Como é que é o craft aqui? Ah, já tem um machado ali Ó, número 2 Caraca, ficou Eu pensei que ia ficar lá no meio Fica lá no canto Tá Deixa eu colocar aqui Número 2 Vamos derrubar uma árvore Pra ver Por que tá dando zero? Ah, não tá pegando Deixa eu tentar outra aqui Olha lá Não harvest in town Acho que é lá na cidade, né? A gente não consegue derrubar As árvores da cidade Deve ser alguma coisa Ah, eu acho que eu tô Dentro da cidade Tem um muro ali, ó Ah, tá Entendi Deixa eu sair daqui Parece que é uma cidade Ali, né? Deixa eu derrubar Essa árvore aqui, ó Acho que agora vai Será? Aí Muito bom É só vir andar em cima Ganhar até uma conquista Já tô platinando Já Vamos platinar Como é que eu pego a pedra? É com a picareta, né? Aquilo ali é uma picareta? Deixa eu ver É uma picareta Então a gente já começa Com uma espada Um machado É uma picareta Muito bom Aí fica bem tranquilo Pra gente, né? Muito tranquilo Aí Só andar em cima Que pega Então a gente tem pedra Já tem madeira Já tem fibra Interessante Será que tem como fazer barco, mano? É bem bonito aqui a água Parece um coral island, né? Isso aqui Esses caranguejos Eu acho que eu não vou matar, não Isso aqui na praia Peguei um vidro Deixa eu abrir o inventário aqui Ai, caramba Ele dá um cambalhota Ele dá uma cambalhota, mano Ai, deixa eu ver O que eu tenho aqui É vidro mesmo Eu quero saber Como é o crafting aqui Deixa eu ver Ah, achei aqui, ó Nossa, dá pra construir muita coisa, hein? Construir uma casona aqui, ó Aqui são tudo de casa, né? Deixa eu ver isso aqui Aqui parece que são skills, né? Ah, mas o craft Só tem craft de casa? Ah, não Tem aqui a abinha É pequenininho As abinhas, né, cara? É difícil enxergar Ó Tem cama Parece que tem que desbloquear Tem que pegar mais fibra, né? Acho que é interessante A gente começar a já fazer Deixa eu ver Como a fundação faz como Isso é de 12 Já dá pra fazer? Ah, já dá pra fazer Fecha aqui Agora eu vou colocar aqui, né? Tem que escolher um local bom Pra gente fazer uma casa, né? Deixa eu pegar a garrafa aqui, ó É, o jogo por enquanto Não tá difícil, né? A gente já descobriu as ferramentas Já descobriu como faz os crafts É fácil pegar madeira Fácil pegar pedra Ahn Falar nisso Deixa eu ver aqui o craft do Das ferramentas Acho que tem que fazer isso aqui Ó, orc bend, né? É melhor fazer logo Fazer uma fundação Fazer um Colocar orc bend Colocar cama, né? Eu acho que é O essencial de início, né? Então, vamos fazer isso Deixa eu só pegar mais madeira, então A gente pega um pouquinho mais madeira Um pouquinho mais de fibra E aí a gente vê o que a gente consegue fazer, né? Eu tô com 14 Vamos pegar fibra agora Isso Temos com 12 fibras Vamos ver o que dá pra fazer Eu vou construir Cara, deixa eu ver o mapa aqui A gente tá lá em cima, é isso? Parece que tem uma outra ilha ali Deixa eu ver aqui Ah, talvez a gente tenha que construir uma ponte aqui Pra ir pra lá Eita, mano Eu caí aqui, cara Pra ir fazer uma ponte, né? Como é que eu saio daqui agora? Tem que ir nadando, né? Tá bom Deixa eu vir mais pra cá Eu gostei mais aqui, ó Desse pedaço aqui, ó Vamos fazer aqui Uma construçãozinha já Como é que gira o negócio? R? Ok Sim, ó Deve fazer outra, mas não vou gastar minha madeira, não Vamos fazer um arc bend Falta o quê? Ixi, falta um monte de madeira Tá Vou pegar mais madeira Quarenta madeira, mano Nossa, muita coisa Eu tô com quanto? Vinte? Trinta e oito? Como é que é? Aparece dois números ali É quarenta e seis Eu acho que agora eu tenho, né? Deixa eu vir aqui pra fazer o arc bend Dá um tab O arc bend aqui, ó Gira ele Pronto Vamos ver como é que é isso aqui Como é que eu acesso o arc bend agora? Ai, caro Será que eu acessei com F? Não, peraí Ah, tá Botão esquerdo Ó, dá pra gente fazer outros tipos de ferramentas aqui Um regador, uma tocha, uma vara de pesca Tem pouca coisa, né? Porque tem que fazer upgrade Parece que tem que pegar um metal ali Quinze, não sei o que Engrenagem, sei lá Pra poder, eu acho que liberar mais coisas, né? Tá Não, beleza As coisas aqui Tranquilo Vamos fazer Vamos preparar pra fazer a cama, né? A cama precisa de mais madeira e mais fibras Então já vamos pegar as fibras aqui Já tô com doze fibras Agora vou pegar um pouquinho mais de madeira Lens Island Acho que lens Deve ser alguma coisa pra lenador, não? Sei lá Vinte e cinco, vinte e oito Eu precisava de quanto pra fazer a cama? Ah, falta mais fibra Tá Aí, vinte e seis Eu acho que agora dá pra fazer a cama Não sei se eu acho que eu vou ficar apertado aqui, né? Será, mano? Eu faço É, precisa ter pressa, né? Vamos fazer outra aqui Outra plataforma Outra fundação Aí, ó Deixa eu ver Ah, dá pra colocar a cama ainda Pronto Pronto Aí, ó Já temos cama Talvez dê pra dormir Olha lá, ó Como é que é? Ih, cara Eu acho que só dá pra... Eu posso estar enganado na mensagem que apareceu em inglês ali Mas eu acho que só dá pra dormir se a casa estiver fechada Eu posso estar enganado, mas... Sei lá Deixa eu ver Pior que eu tenho que pegar mais madeira agora Vamos pegar logo Fazer o que precisa ser feito, né? Vamos selecionar aqui o machado Isso aqui dá zoom? Não dá não, né? Deixa eu ver aqui Vou apertar vários botões aqui pra ver É, aparentemente Não dá zoom Eu queria um... Um zoom, sei lá Um tipo de câmera diferente aí Mas tudo bem Tem a missãozinha ali, né? Tá escrito ali, ó É... Visite ou maior Sei lá quem é esse Mas deixa eu terminar minha casa aqui primeiro Ó Eu vou colocar uma porta Aqui, ó Janela Ah, mano Eu vou ter que girar o negócio ali, hein? Senão não vai dar, não, ó Vou fazer bem pequenininha Porque é só pra aumentar uma noção Se a cama funciona ou não, né? Ó Vou ter que mover os negócios, mano Como é que move mesmo? Acho que é com F, né? Deixa eu ver Recicle? Não Eu quero mover isso aqui Ih, rapaz Deixa eu ver Caramba, mano Como é que é isso aqui? Aperta F Aqui Não, esse aqui... Ah, esse aqui sobe a câmera É isso? Como que é isso? A câmera da casa, né? Acho que o F Não tem nada a ver com Com mover o negócio, né? Ih, rapaz Será que não tem como mover, não? Peraí Tem que ter um jeito, mano Deixa eu entrar no modo de construção Pra ver Cara Apareceu uma mãozinha ali Mas não consigo tirar o bagulho Eu vou reciclar Vamos ver se Se a gente pega todos os recursos Aí, ó Vamos ver se dá pra fazer a cama novamente Ah, me gira Vai ficar na porta ali, né? Eu tenho que fazer assim, ó Só que o boneco tá ali Eu acho que vai atrapalhar, né? Deixa eu tirar ele pra cá um pouquinho Aí Tá ficando de noite Vou ter que resolver isso aqui logo Ele encosta, parece, ali, ó Estranho Tá, fica assim Pior que eu vou ter que mover o outro ali também, né? Caramba Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, dá pra colocar de ladinho, ó Colocar assim, ó Acho que vai dar agora Volta pra cá E... Aqui Acabou as madeiras? Acabou Vou pegar um pouquinho mais de madeira Nossa, ficou de noite, mano Dá pra dormir, não? Dá não Eu acho que vai ter que terminar a casa Pra poder dormir, mano Aí complicou Porque vai ficar escuro pra caramba Eu acho, né? Vamos ver Peraí que tem alguém ligando Deixa eu ver se é importante Não, não é José, não Falei, é É sempre trote Ahm... Vou pegar mais madeira, né? Fez até atrapalhar os pensamentos aqui, mano Aí, peguei Nossa, tá bem escuro, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a parede Pra gente... Terminar essa casa aqui, mano Colocar uma janela Aí, cadê o teto? Como é que faz o teto? Acho que dá pra fazer com isso aqui, ó Aí Vamos ver se dá pra dormir agora Slap Setbed? O que que seria isso? Vamos dormir, vamos ver Aí, ficou de dia O que que é esse setbed? Ó, eu cliquei e não aconteceu nada Deve ser alguma pra setar Ou quando você morrer Voltar pra cá, né? Ó, a gente fez uma casinha bem simples, né? Só pra ver como é que é a funcionalidade Da cama Conseguimos resolver rapidamente Então tá tranquilo Agora é fazer as missões Pegar mais recursos Você pode fazer uma grande mansão Fazer plantação Fazer um monte de coisa Que dá pra fazer nesse jogo, né? Deixa eu ver se vai encontro Ó, a gente tem que vir aqui, ó Eu não sei se tem como marcar Eu nem sei se é aqui que tem que vir, né? Eu vi um símbolo ali Vamos descer e vamos ver Vamos investigar aqui o mapa O personagem tá começando a ficar com fome Ainda bem que eu tenho umas frutinhas ali, né? Ó, aqui que a gente tava Aquela Tipo uma cidade aqui, né? Mas não dá pra cortar as árvores aqui, mano Ó, tem umas construções ali Deixa eu ver se dá pra subir Pular e subir, escalar Ah, não dá pra escalar, né? A gente teria que dar a volta Vamos dar a volta Pra ver se tem alguma coisa importante ali, né? Ui! Acho que tem que pular aqui Pera aí Como é que eu vou fazer? Aí, consegui Ó, tem uma casa aqui Uma mochila Pode roubar? Tem que comprar com 50 É 200 moedas, eu tenho 50 Não, custa 50 Ele incrementa 200 no inventário Eu nem sei como é que pega moedas nisso Um armário aqui Um armário pra gente mudar o boneco, tá? Ok Ó, tem um cara aqui, ó Ah, a gente não é sozinho na ilha Que bom, né? Ia ser legal se desse pra fazer Uma cidade e chamar as pessoas, né? Sei lá Igual o Medieval Dynasty Vamos ver o cara aqui, ó Completamos a missão Muito bom Alô É... Novo na ilha? Ah... Só tô de passagem Obrigado Ok, então Tamo de junto Esse quadro aqui Ah, o que que é isso aqui? Toy Board Abandonado A cidade Established Town A gente acha que é estabelecer uma cidade aqui, né? Tipo fazer um upgrade, né? Será que a gente pode ser o dono da cidade? Pode ser, né? Pra fazer upgrade A gente precisa de um monte de coisa Mas eu acho que dá pra gente ser o dono da cidade, mano Se a gente vai fazer o upgrade A gente... Prefeito, né? Ó, não dá pra pegar nada na cidade, mano A gente vai fazer a cidade pra aqui Eu acho que é só pra deixar a viva cheia de comerciantes Pra depois a gente vir trocar as coisas, né? Eu acho que é mais ou menos isso Porque... Não sei se dá pra construir Deixa eu até ver aqui É porque eu acho que eu não tenho recurso, né? Será? Ou é porque não dá pra construir na cidade? Eu não sei Bom, sei lá Cadê? Não tem mais missão? Eu completei aquela missão E não apareceu mais nada de missão pra mim Deixa eu entrar nesse castelo aqui Dá pra entrar? Dá, ó Olha, tem vários andares aqui, mano Será que mora alguém nessas casas? Ou eu posso pegar pra mim? Acho que não mora ninguém aqui Até agora eu não vi um bicho Não tem combate? Cadê? Deixa eu andar mais um pouco Pra ver se encontra algum bicho perigoso aí Pra ver se tem combate Ó, tô dando a volta aqui na cidade, mas Nem sinal de bicho, né? Deixa eu olhar no mapa Vai ter uma outra ilhazinha ali Cadê? Será que dá pra ir nadando? Deixa eu ver Ah, dá pra nadar A gente atravessa nadando aqui, ó Interessante Ó, já veio uma abóbora aqui, ó Aí, ó Pega a abóbora Que já dá pra comer, né? O personagem tá falando com fome Aperta o número 4 Comemos Aumentou quanto? Aumenta bem pouco, hein Isso aqui Vou ver a abóbora depois Ó, peguei a abóbora É, a abóbora aumenta um pouquinho mais Ó, tem uns ruínos aqui, ó Tem um negócio piscando O que que é isso aqui? Nossa, dá dano Ele dá dano, mano O que que é isso aqui? Não deu pra entender que bicho é esse, não Ó, o jogo salvou Vou pegar a abóbora aqui Ó, deu uma caverna Ai, aranha Ih, entrei na caverna Entrei na caverna sem querer, mano Foi rolando aqui Entrou Vai ter um carregamento aí Ih, rapaz Nossa, escuro Devia ter feito uma tocha, hein Ó, tem aranha Ih, rapaz Matei a aranha Tem aranha Tem cogumelo pra pegar ali Mas tá muito escuro, mano Tem que fazer uma tocha Sem as tochas não vou Não vai ser bom vir aqui, não Deixa eu pegar esse cogumelo aqui Aí, pronto Vambora Deve ter bastante segredos aqui, né Olha só uns load, né Os load estão um pouquinho mais demorados do que o Coral Wesley Ó, é aquele Acho que é aquele negócio ali que faz as aranhas aparecer, mano Deixa eu ver aqui, ó Pera aí Aí, destruímos Será que depois brota de novo? Vai saber, né Bom, galera Vou terminando esse episódio por aqui Lens Isaac Se vocês gostaram Se der bom aí O episódio Com bastante visualização A gente pode transformar numa série Fazer outro episódio aí E tal E descobriram os segredos Aqui da ilha, né Interessante O joguinho é bonitinho Tem, aparentemente, várias coisinhas pra fazer Dá pra, como eu disse Dá pra construir umas casas bem bonitas O sistema de construção Te dá muita liberdade E Aquele negócio da cidade Eu não entendi Se a gente vai fazer upgrade Vai ser prefeito Como eu disse Eu acredito que é pra gente poder Liberar pra novos traders ali, né Olha esse aqui, ó O que que é esse aqui, mano Active Mapa update Deixa eu ver Ah Tá bom Dá pra entrar aqui, não? Dá não Vambora Então é isso aí Muito obrigado pelo seu like Pela sua inscrição Um grande abraço A gente sempre trazendo novidade E mais uma vez Obrigado para a Tainara Pelo jogo Que jogo interessante Bonitinho Vamos ver se vai dar bom no canal aí Pra que a gente possa fazer mais episódios Um grande abraço E até a próxima Tem que achar minha casa agora aqui, né Lá pra cima Hum, peguei semente de rosa Dá pra plantar rosas Um grande abraço 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 Um grande abraço